Bem, gente, então vamos lá. Quero relembrar, isso aqui tem caído demais na OCP, então vale a pena a gente trabalhar com mais detalhes. Colocação pronominal é observar a posição em que esses pronomes, M, T, C, O, A, O, E, Z, L, E, L, E, S, N, O, E, V, E, S, N, O, E, E, V, E, S, que são pronomes oblicos átonos. Pronomes oblicos átonos, né? A colocação do POA, pronome oblico átono na frase. Então, esses pronomes, eles podem aparecer antes do verbo, eles podem aparecer no meio do verbo, eles podem aparecer depois do verbo. Quando o pronome aparece antes do verbo, você me diz que existe uma o quê? Próclise. Quando ele está no meio do verbo, então o verbo aqui ajudará, você vai me dizer que existe uma o quê? Mesóclise. Quando ele está depois do verbo, você vai me dizer que existe uma o quê? É ênclise. Então, próclise, mesóclise e ênclise antes, no meio, depois do verbo. Agora, o fundamental, saber que você só pode usar a próclise se existir aqui na frente uma palavra atrativa. E aí eu tenho que conhecer quais são essas palavras atrativas. São muitas palavras atrativas. Então, nesse caso, coloque o pronome me para mim. Eu vou dizer não me viu ou não viu-me? Não me viu. O não é uma palavra o quê? Atrativa. Porque o não é uma palavra o quê? Negativa. E todas as palavras negativas, elas vão funcionar como elementos atrativos. Agora, se ele colocar uma vírgula, gente, não vírgula, a atração continua? Não. Colocou vírgula, quebrou a atração. Não pode mais colocar o pronome aqui na frente. O pronome tem que ser usado depois. Então, fica não viu-me. Então, palavra negativa sem vírgula, sem pausa, é elemento atrativo. Aqui, eu quero colocar o pronome se. Hoje se emocionou ou hoje emocionou-se? Se emocionou. Hoje é uma palavra que traz ideia de tempo. E palavra que traz ideia de tempo é um advérbio. E o advérbio é um elemento atrativo. Então, eu tenho que fazer hoje se emocionou. Então, advérbio, eu tenho que saber, todos eles, tá? De tempo, lugar, moda, intensidade, advérbio é elemento atrativo. Mas, gente, se eu colocar uma vírgula, ele continua sendo elemento atrativo? Não. Colocou a vírgula, quebrou a atração. Se colocar o pronome aqui na frente, fica errado. Tem que colocar depois. depois. Emocionou-se. Então, palavra negativa atrai, advérbio atrai. Sem vírgula, sem pausa. Agora, esta é a mulher que motivou. Dá pra fazer esta é a mulher a qual motivou? Esse que que pode ser trocado por a qual, ele é um pronome relativo. E o pronome relativo também vai ser um elemento atrativo. Então, eu quero colocar o pronome me. Então, vai ficar esta é a mulher que me motivou. Todos os pronomes relativos são elementos atrativos. Tudo bem? Então, trabalhou com o pronome relativo. Pronome relativo é elemento atrativo. Agora, quem iludiu? Isso aqui é uma pergunta? Esse quem no início da pergunta, o que que ele é mesmo? Qual é o seu nome? Que horas são? Pronome interrogativo. E o pronome interrogativo também é um elemento atrativo. Então, quem te iludiu? Tem que colocar aqui na frente. Se colocar depois, fica errado. Então, os pronomes interrogativos, eles são elementos atrativos. Agora, eu quero colocar o pronome me. Eu vou dizer tudo me agrada ou tudo agrada-me? Tudo, nada, alguém. Isso traz ideia de indefinição? E esse elemento que traz ideia de indefinição, ele é um pronome, o que? Indefinido. Então, o pronome indefinido também é elemento atrativo. Então, eu vou dizer o que? Tudo me agrada. Faltou um caso aqui. Disse que viu. Eu vou tentar agora trocar essa oração pelo isso. Ele disse que viu. Ele disse dá pra colocar? Dá. Se dá pra colocar, esse que é uma conjunção integrante. A conjunção integrante também é um elemento atrativo. Então, se eu quero colocar o me, ele disse que me viu. Conjunção integrante e elemento atrativo. Na realidade, todas as conjunções subordinativas, que são as conjunções das orações subordinadas, estão incluídas as conjunções integrantes. Quais são as duas conjunções integrantes possíveis em? Q e C. Mas também valem, gente, todas as conjunções adverbiais. Condicional, temporal, causal, concessiva, todas as adverbiais. Então, aqui, conjunção integrante é uma conjunção subordinativa. Ela é elemento atrativo. Agora, esse caso aqui, para a OCP, é um caso divergente entre os autores, mas isso já apareceu na OCP e existe um posicionamento claro aí. Eu vou dizer, isso me motivou ou isso motivou-me? Isso me motivou. Gente, o isso é um pronome o que mesmo, hein? Demonstrativo. E pronome demonstrativo para a OCP é elemento atrativo. Tudo bem? Isto, isso, aquilo, esse, essa, aquele, para a OCP é elemento atrativo. Agora, nesse caso, como emociona, isso não é uma oração exclamativa? Se a sua oração exclamativa tiver qualquer palavrinha aqui na frente, tem que ter uma palavra, porque você não pode começar a frase com pronome. Essa palavrinha vai atrair. Então, eu vou dizer como me emociona. Tudo bem? Agora, então, oração exclamativa, desde que tem uma palavrinha ali na frente, não vai fazer na norma culta te amo. Ah, mas não é oração exclamativa? Mas não pode começar a frase com o pronome. Tudo bem? Então, não começa a frase com o pronome. Agora, essa oração, Deus te guie, que os anjos te protejam, que tudo dê certo, são orações que expressam desejo? Essas orações que expressam desejo, elas são chamadas de orações optativas. Orações optativas são essas que expressam desejo. Isso também é fator de próclise. Então, eu tenho que fazer Deus te guie, Deus te guie, Deus o abençoe, tudo bem? Tem que usar próclise. E o último caso, se você tiver a preposição em acompanhada de um gerúndio, que é o verbo que traz que terminação? N-D-O. Então, aqui, em falando, eu tenho que usar o quê? Em, se, falando. Tudo bem? O em acompanhado de gerúndio. Gente, então, são esses os elementos que atraem os pronomes. nariz com S, nariz de ópte em gerúndio, nariz de ópte em gerúndio. É muito elemento atrativo para você guardar, tá? Então, vamos lá. Quais são? Repitam aí. Palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes interrogativos e indefinidos, conjunções subordinativas, valem as conjunções integrantes e as conjunções adverbiais, os pronomes demonstrativos, as orações exclamativas, orações optativas e o em acompanhado de gerúndio. Tudo bem? São todos os elementos atrativos. Agora, para você usar a mesóclise, o que é a mesóclise mesmo, gente? O pronome no meio do verbo. É necessário que você encontre verbo no futuro. lembra que existe o futuro do presente e o futuro do pretérito. Como é que eu começo a conjugar o futuro do presente? Colocando o quê? Rei. Verbo viajar. Eu viajarei. Comprar eu comprarei. Anotar eu anotarei. Futuro do pretérito, qual é a terminação? Reia. Imaginar eu imaginaria. O futuro é mesóclise. Então, se eu tenho aqui ajudaria, é futuro do pretérito. Tem que usar a mesóclise. Aí, o que eu faço? Quebra no R. Quebrei aqui no R, eu tenho ajudar, coloco o pronome, coloco o restinho da terminação, qual é o certo? Ajudar, teia. Tudo bem? Agora, ajudarei. Eu ajudarei, tu ajudarás, ele ajudará. É futuro do presente. Vai usar a mesóclise. quebra no R de novo. Quebrei no R, ajudar, coloco o pronome e coloco o finalzinho. Ajudar, tei. Agora, cuidado. Eu vou dizer, não te ajudaria ou não ajudar teia. Não é palavra atrativa, é fator de próclise. Ajudaria, é futuro, é fator de mesóclise. Qual que manda? Próclise. Se tiver a próclise, a próclise manda. A próclise prevalece sobre a mesóclise que prevalece sobre a ênclise. Então, se tiver próclise, elemento atrativo vai usar a próclise. Então, vai fazer não, me, ajudaria. Se eu colocar não ajudar me, ia ficar errado. Errado. O fator atrativo tem que usar. Aí, a ênclise vai por eliminação. Tem elemento atrativo? Não. ajudou, tem futuro? Não. Então, só me resta usar a ênclise. Então, aqui vai ficar como? Ajudou, me. Tudo bem?